Eu sou a estreia aqui em Bustumires, com vocês, Dança Portuguesa, Realiza de Portugal. A oração é a conexão e um verdadeiro ato de reverência e fé, com ele que une o homem a Deus. Em gratidão e fé, nós reverenciamos a ele. No dia 8 de dezembro, nós celebramos o sírio de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Este ano, a família Realiza de Portugal traz em seu tema, tem oração, tem um ato de fé. Entramos nas quadras unidas, homenageando uma das mais belas manifestações de fé e amor. O sírio de Nossa Cidade, que tem como padroeira a Nossa Senhora da Imaculada Conceição. E aí acho que eu Bubi, você vai ter muito de fato de pensar como padrão com as ALMicus step. Então eu passo a sua alegria, você vai ter muito, sim, é meio mais fundamental do que ainda mais o que nos dói. A mentalidade, que tem em que Bottom e способes agir. Quando faz próxima amada DOC, a gente bl pega os planetários, já deixou a mudar. O que tem esse caminho, antes de entrar ao longo de esquerdo. Fim do norte direto a Lisboa Atrás do sul do que eu nem sei se for Tanto quanto não esforço Antes de tudo sonho Tranças em vez de não ter ficado E isso pode mudar os instantes Eu sei que todo mundo diz os meus pais E não sei se for matar E o teu corpo vai dar E os pais, os meus filhos é que As coisas mais vão se dar Mas a sua vida vai continuar E o meu feito o chamar Maria Joa Maria Joa António, a pera do local E fica mais sempre no mar Maria Joa Maria Joa António, a pera do local E fica mais sempre no mar E o respeito e honra